Um caminhão derrubou dois postes de energia hoje pela manhã na zona sul de Ribeirão Preto. Parece até notícia repetida, mas desta vez o acidente foi na avenida José Adolfo Bianco Molina. O motorista tentava atravessar a rua quando o baú do veículo teria puxado a fiação. Uma das estruturas de concreto acabou atingindo a fachada de uma empresa. O trânsito precisou ser bloqueado no local, mas já foi liberado. A CPFL foi acionada e também já realizou a substituição dos postes. Vim fazer o retorno aqui, que eu vou pegar a mercadoria ali. Quando dei fé que não, fui passar, o seu estava meio baixo, né? Aí o cara falou que tinha quebrado dois postes e a fiação tinha caído por cima do caminhão. Aí eu peguei e parei, aí o povo falou, não, aconteceu alguma coisa, não tem choque. Aí eu peguei e desci e fui acionar a seguradora e fazer os outros ligarem para a polícia para fazer a ocorrência, né? Felizmente ninguém se feriu, só bens materiais mesmo.